Mas agora, porque agora eu vou falar com a Daiane Santos, tem reclamação na tela do nosso programa, tá? Moradores estão na bronca por causa da falta de respeito de pessoas que ainda estão insistindo em jogar lixo em local inadequado. Dá só uma olhada no que a nossa equipe foi lá, onde a nossa telespectadora indicou e veja o que a gente encontrou. Isso mesmo, Wagner. Estamos aqui no Santa Cruz, na Baixada aqui do Córrego Bezerra, uma região de fundo de vale, área de preservação. Mas que tá, ó, nesse estado aqui. E a nossa equipe retorna aqui pro local. Eu falo retorna porque a gente já mostrou isso aqui diversas vezes. A prefeitura até vem, faz a limpeza, mas não demora nada, segundo os vizinhos, e a situação já está assim novamente. Por aqui é muito entulho, viu, Wagner? Muito copo plástico, locais apropriados pra que o mosquito da DEM se prolifere. Temos muitos pneus, sofás velhos e fica nas proximidades também da subestação da Sanepar, bem ao lado. E bem ao lado também um monte de entulho, né? Parece uma construção que foi demolida e que aí a população aproveita pra jogar mais lixo, pra jogar mais entulho. E a gente mostra esse cenário com uma preocupação muito grande, né, Wagner? Porque o estado do Paraná confirmou novas dez mortes por dengue. Quatro destas mortes aqui na nossa região, quatro da cidade de Foz do Iguaçu. Além disso, também, diversos casos foram confirmados e o estado passa de 100.600 confirmações, chegando também a 78 mortes. E aí um cenário como esse aqui é extremamente preocupante. Olha só como que está a situação dentro do rio. Muito entulho, muito lixo, que é jogado por parte, por parcela aí da população, que não tem o respeito como próximo e muito menos como meio ambiente. Olha só como está o Córrego Bezerra neste momento. Quantas campanhas, né, Wagner, são feitas de ONGs? Por exemplo, a ONG Amigo dos Rios, que faz, né, limpeza com a colaboração de diversas pessoas, mas que de nada adianta, porque é limpar e uma parcela da população que não colabora a jogar lixo novamente e a situação ficar assim. Então, fica o alerta para a nossa população, para os vizinhos aqui desta região, para as pessoas que costumam jogar o lixo, que a dengue segue matando, segue em casos sendo confirmados, mesmo com as baixas temperaturas aí dos últimos dias, né, Wagner? Exatamente, a preocupação existe, o cuidado deve ser durante os 365 dias do ano. Não dá para descuidar, porque a dengue está aí, mata, tem feito vítimas, inclusive aqui na nossa região. É questão de responsabilidade, quem faz isso tem que ser identificado, principalmente punido. 6 e 16. 6 e 16.